Olá, bom dia, mais aqui estamos em mais uma aula e hoje a gente vai saber um pouco sobre o bloco o bloco, cancela, essa vai pro video show, volta, sim, voltamos, vamos ver o blog do professor Marcílio Will, Will, Rock You Professor Marcílio é um pouco americanizado, ou americanalhado e escreveu E aí por aí vai, e aí ele trata vários artigos, vários assuntos, abordando a filosofia, que é a sua grande paixão através dos arquivos podemos verificar que desde agosto de 2010, outro erro de aumento desde setembro de 2008 ele vem postando seus pensamentos filosóficos ele falta só ele passar a tomar uma que ele vai filosofar mais aí não dá certo um filósofo não tomar umas tem umas coisas aqui parecendo hentai, opa, desculpa, hentai não, animes mas tem uma foto aqui parecida com o da Xuxinha tudo bem, não pessoal, não levem a mal esse coraçãozinho esse coraçãozinho faz parte do projeto que foi aplicado no nosso sábado letivo primeiro laboratório de filosofia, a MARER, o que a filosofia tem a dizer sobre o amor que foi aqui no Liceu do Conjunto de Ceará, às 14 horas outro erro de novo, jumento 14 de agosto de 2010, de 7 às 11 apenas para os alunos de primeiro ano, todos os turnos mas acabou sendo alunos de segundo ano também juntamente com os alunos de sociologia bom, vamos investigar mais ainda aqui sobre o arquivo do massílio vamos ver agora se o ônibus pararem, onde vai estar interessante, vamos ver aqui o que tem de interessante aqui para nós, das ciências humanas provavelmente, ele deve estar aqui neste meio aqui mas deve ser um sufoco que todos passam todos passarão e que a gente reza para não passar provavelmente no meio da confusão três pontinhos, foi exatamente isso que aconteceu comigo ontem à noite quando eu, a manifestação dos motoristas aqui na minha cidade, Fortaleza não, Marcílio, tu botou lá em cima a Fortaleza, lógico que é eu fiquei mesmo no meio de furacão nossa cidade tem por volta de seis terminais de ônibus e quatro deles foram fechados eu estava justamente no deles na hora que a confusão começou o de Antônio Bezerra, como eu fui para lá Antônio Bezerra, a cara graças a ver as profissões da UFC de 2010 eu encontrei ele lá, hein cheguei no centro de tecnologia por volta das oito horas e fiquei até as dezoito sem pausas, nem para um misero lanche o povo deve estar com a barriga arrancando de fome quando eu estava me dirigindo para casa minha irmã liga preocupada, dizendo que estourou uma greve já era tarde, afinal eu estava vendo tudo fala sério, né Marcílio, essa é tua irmã sinceramente, desde todos os argumentos mostrados na TV, rádio e jornais o que concordo plenamente é a maneira com que as manifestações estão sendo feitas estão ferindo o direito de ir e vir do Fortaleza ressalva que ele é filósofo ele simplesmente esquece do aviso prévio de 72 horas como manda a constituição alô, como você citou, você está em Fortaleza e não na Europa admito que não sou uma contra greves concordo e até apoio elas mas a forma como está sendo feita apenas prejudica tanto os permissionários quanto os usuários do transporte público na nossa cidade 5,6% de aumento é foda olha o palavrão, teus alunos vão ler isso, macho comparado com os 15% que estão perdidos bom, aqui é mais de umas viagens do Filófus tá bom o teste por hoje, né galera valeu, valeu, valeu o dia que desliga esse negócio o dia que desliga esse negócio, pessoal, problemas técnicos eu não vou conseguir salvar aí socorro, Jader não, Jader Jader, onde é que eu pau salvo aqui? ei, Jader, eu dou stop, né? pra salvar eu vou perder tudo, ó, meu Deus do céu nada feito ai, tá aqui é é é é